Então, esse vídeo aqui é um vídeo de bate-papo, certamente eu vou falar no vídeo. A pessoa que não gosta de vídeo de bate-papo, eu peço que, por favor, não assista o vídeo. Procure outro vídeo que tu se identifica mais. Barulho. É sempre assim. Eu ligo a câmera, o pessoal liga carro, o cachorro late, o ônibus passa, o caminhão do tio lá que vem de verdura passa também. Gente, parece que eu chamo esse pessoal pra cá. E consegui acertar com o passar do tempo e consegui acertar com o passar do... Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Há algum tempo já, eu recebi uma dica de uma super querida que sempre comenta aqui no canal. Ela me deu uma dica pra eu falar sobre dermocosméticos e sobre manipulados. Qual eu prefiro, se eu gosto mais de um do que o outro e por quê e tal. Vocês sabem que hoje em dia eu uso mais manipulados do que dermocosméticos. Eu uso alguma coisa de dermocosméticos e aí alguns eu tô testando e teremos vídeo. Mas não que eu prefira mais manipulados do que dermocosméticos. Eu acho assim, que a única regra que tem que ter é a seguinte. Use produtos para a sua idade e o seu tipo de pele. Só. Se esse produto que é pra tua idade e é pro teu tipo de pele, se ele for manipulado ou se ele for termocosméticos e fazendo bem pra tua pele, na minha opinião, não muda muito sendo um ou sendo outro. O importante é esse. O produto fazer bem pra minha pele. O que acontece é que eu encontrei aí nos manipulados produtos que realmente fizessem a diferença na minha pele. Essa diferença que eu buscava há muito tempo. Vocês sabem da minha luta pra dar um jeito na minha pele. E ainda bem que eu encontrei produtos manipulados e consegui acertar com o passar do tempo uma junção aí de produtos que realmente deu uma diferença, deu um resultado positivo na minha pele. Eu tava cansada de usar produto, testar, usar e testar e não dar certo e mudar de produto de novo. Isso vai cansando, sabe? E a minha pele, ela é muito complicada de tratar. Claro que a minha pele não tá 100%, tá longe de ser uma pele perfeita. Tem o espinho aqui, tem o espinho ali. Às vezes a pele fica mais oleosa do que de costume. Mas enfim, eu tô conseguindo aí há alguns meses já segurar a minha pele da maneira que eu sempre quis. Mesmo que ela não seja perfeita. Mas não tem problema. Por isso que ultimamente eu só uso mais manipulados. Mas assim, olha gente, não tem muita regra, tá? Não se prenda à regra, sabe? Ah, eu só vou usar manipulado. Ah não, eu só vou usar dando um cosmético. Não faça isso. Procure sim produtos de boa qualidade. Isso é muito importante. E aquilo que eu falei, procure produtos que deem certo para o teu tipo de pele. Procure produtos que deem certo para a tua idade. E fazem bem realmente para a tua pele. É importante ressaltar também que o produto, ele é um tratamento pra pele. Então, seja manipulado, seja dermocosmético, ele vai precisar de um tempo pra fazer o papel dele. Ele vai precisar agir na pele, trabalhar na pele. Então, não será do dia pra noite. Principalmente quando o assunto é cravos, espinhas e manchas de pele. Isso é demorado. É um tratamento. Hoje em dia, eu tenho paciência de tratar minha pele. Esperar, né? Gente, desculpa o barulho aí do fundo. Mas tá bem complicado de gravar, tá? Então, hoje em dia, eu tenho paciência, sabe? De fazer um tratamento de pele. De esperar realmente que o resultado venha. Mas, eu sempre trato a minha pele. Eu tô sempre mudando de produto. Porque eu mudo de idade, né gente? Os anos vão passando. O tempo passa. E a pele requer produtos novos também. Seja dermo, cosmético, seja manipulado. Essa mudança tem que acontecer. O manipulado, hoje em dia, pra mim, se torna mais barato. Porque eu uso muita coisa. Eu realmente uso vários produtos. Porque a minha pele precisa. A minha idade pede produtos específicos. Então, o manipulado, ele se torna muito mais barato. Pra eu conseguir comprar. Pra eu conseguir manter a minha pele. Isso também, claro, é um fator que faça com que eu use, hoje em dia, mais manipulados. Então, gente, foi um vídeo de bate-papo. Eu só deixei mesmo aqui a minha opinião. Há pessoas que podem discordar, outras não. É normal, né? Nós somos livres pra expressar aí a nossa opinião. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo.